Vamos falar agora um pouquinho das mudanças na forma do pacote de onda. Então, nós analisamos esse pacote de onda no instante T igual a zero. Vamos ver agora o que acontece à medida que o tempo passa. O que acontece com a forma desse pacote? Então, para a gente falar das propriedades mais gerais do movimento de um pacote de ondas, vamos analisar a solução geral da equação de Schrodinger. A equação de Schrodinger, ela escreve dessa maneira a solução dela. Essa é a solução geral da equação de Schrodinger. É aquela solução que nós tínhamos no instante T igual a zero, só que agora colocando a parte temporal. E aí, o que nós podemos fazer? Nós queremos aqui, nós vamos assumir que o φ de K possui o máximo em torno de algum valor, K zero, então possui o máximo, ou seja, o momento da partícula está em torno desse K zero. Então, tem uma largura ali ΔK. Vamos pegar, então, essa frequência, já que para a integral, o que importa são exatamente os momentos que estão em torno desse K zero, em torno dessa largura. Os momentos que estão muito longe não importam. Então, se isso é verdade, o que nós vamos fazer? Vamos pegar essa função aqui, que é a frequência angular, que tem a ver com a energia da partícula, e vamos expandir em torno do K zero. Vamos expandir em torno desse K zero. Então, fazendo a expansão em série de Teylo, o que nós temos? Primeiro, ômega de K zero. Então, nós vamos pegar essa função ômega e vamos expandir em torno de K zero. Fica ômega de K zero. Aqui, K menos K zero, a derivada primeira do ômega com relação a K. K menos K zero ao quadrado, a derivada segunda do ômega com relação a K. Nós vamos ver que não tem outros termos. Nós vamos parar aqui na segunda ordem, mas nós vamos ver que não tem mais termos além dessa ordem. Vai ter realmente segunda ordem. Então, vamos só nos lembrar, vamos lembrar que a energia da partícula, ela é H cortado, ômega, e além disso, é a partícula, ela só tem energia cinética. Então, é P quadrado sobre 2 m. Mas vamos nos lembrar que quem é P quadrado? O momento é H, K. Esse é o momento da partícula, ao quadrado. Sobre 2 m. Então, elevando ao quadrado, o que a gente pode ter? Simplificando esse H com esse aqui, nós temos que o ômega, que é a frequência angular da partícula, a frequência... Lembre-se que nós estamos tratando a partícula como se ela fosse uma onda. Ela tem um comportamento ondulatório, então ela tem essa frequência. Do lado de lá, sobra um H cortado, sobra um K ao quadrado e está dividido tudo por 2 m. Então, esse é o ômega. Então, a primeira derivada do ômega, como fica? A primeira derivada, o 2 cai, cancela com 2 de baixo, fica H cortado K sobre M, como está aqui, H cortado K sobre M. A segunda derivada é só derivar essa expressão. Está aqui, ó. Derivando essa expressão com relação a K, o que eu tenho? O K, ele desaparece, fica só H sobre M. H sobre M é uma constante, então, se eu derivar novamente com relação a K, vai dar zero. Então, todos os outros termos dessa expansão são iguais a zero. Então, voltando para a exponencial, aqui, na minha expressão, na minha solução para a equação de Schrodinger, eu tenho aqui exponencial de menos I K ômega, menos I ômega t. Então, aqui, ó, menos I ômega t. Então, no lugar de estar ômega, eu vou substituir o resultado dessa expansão. E eu vou me concentrar no termo de ordem quadrática, que é esse aqui, que vem K menos K zero e a derivada segunda. Ou seja, K menos K zero e a derivada segunda, que é esse termo multiplicado pelo tempo. Por que eu vou me concentrar nesse termo? Porque é esse termo que vai ser responsável pela distorção da forma da onda. É esse termo que vai ser responsável pela distorção da forma da onda. Então, fica assim. E aí nós podemos ver o seguinte. Começamos com o t igual a zero e o pacote evolui para t maior que zero. Então, essa fase, qual fase eu estou me referindo? Essa fase aqui que é responsável pela distorção. Ela só será desprezível se a magnitude dela for significativamente menor do que 1. Então, com isso, ela vai ser desprezível. Então, aquele termo que está na exponencial, que é essa aqui, tem que ser muito menor do que 1. Então, aquele termo que está na exponencial tem que ser muito menor do que 1. Então, e nós podemos associar esse K menos K zero. Quem é K menos K zero? K menos K zero eu posso chamar de delta K, porque está dentro do pacote. Se está dentro do pacote, eu posso chamar de da largura do pacote, que é delta K. E vamos nos lembrar que delta K é igual a delta variação do momento dividido por H cortado. Então, aqui ficaria como? Ficaria esse termo que eu chamo de delta K, mas eu já posso colocar delta variação do momento ao quadrado dividido por H cortado ao quadrado. Agora, repetindo esse termo aqui, que é H cortado pela massa e o multiplicado pelo tempo muito menor que 1. Então, simplificando, esse H simplifico com esse quadrado, então sobra exatamente sobre exatamente esse termo aqui. Sobra exatamente isso aqui. Delta variação do momento ao quadrado multiplicado pelo tempo dividido pela massa dividido por H cortado. Isso tudo tem que ser muito menor que 1. Essa é a condição para que a fase seja desprezível. Então, para que a fase seja desprezível, aquele fator que está lá na exponencial, esse fator aqui, ele tem que ser esse fator que está aqui na exponencial tem que ser muito menor que 1. Sendo muito menor que 1, a exponencial se torna desprezível. O que a gente pode fazer? A gente pode arrumar para que isso aconteça, para a gente ver o tempo. Então, pegando aquela expressão, passa a massa e o H cortado para o outro lado e divide para o delta P, como está aqui. Para isolar o T. Então, o tempo tem que ser muito menor que esse valor. Então, isso mostra uma escala de tempo. Se o tempo for, você começa o seu experimento em T igual a zero. Aí, começa a contar o tempo. Enquanto o tempo for menor que esse valor, a forma do pacote se mantém. A partir desse valor, ou seja, se o tempo avançou esse valor, aí o pacote começa a se alterar, a ter alterações. A gente pode, também aqui, de novo, trocar delta P por delta K. Lembrando dessa expressão aqui. Então, você pode escrever, também, o tempo, tanto em termos da variação do momento, quanto esse tempo em termos da variação da posição. Então, esse é o tempo para o qual a forma do pacote, as alterações, as mudanças são desprezíveis. Enquanto o tempo for menor do que esse valor, as modificações na forma do pacote são desprezíveis. Voltando aqui ao momento, o que a gente pode fazer? A gente pode, como o momento está ao quadrado, a gente pode passar o momento aqui para cima, dividir pela massa, deixar o H aqui e dividir pelo delta P que restou. E nós podemos identificar esse H por delta P como delta X. Lembrando que delta X delta P era da ordem de H cortado. Tudo bem? Então, o lado direito é o experimento de delta X. E a gente vê uma coisa interessante aqui, delta X de um lado. E esse termo, quem é esse termo aqui? Esse termo aqui, variação do momento dividido pela massa, na realidade, ele é a variação ou a incerteza na velocidade da partícula. Então, incerteza no momento dividido pela massa é incerteza na velocidade. Então, o que nós temos aqui é incerteza na velocidade vezes o tempo. Tem que ser muito menor do que a variação na posição. então, enquanto que a variação na velocidade ou a incerteza da velocidade multiplicada pelo tempo for muito menor do que a incerteza na posição, o pacote não vai se alterar muito a forma dele. Agora, quando a incerteza na velocidade multiplicada pelo tempo for da ordem de grandeza da incerteza na posição, então, haverá mudanças significativas na forma do pacote. Então, mudar a forma do pacote é o que? É ele ficar mais largo, ele ir se alargando com o tempo. E a gente pode também ver o que? O tempo todo nós utilizamos grandezas aqui sempre muito menor. Então, nós usamos esse sinal para designar mudanças insignificantes na forma do pacote de ondas. Porém, se nós substituímos esse sinal por um sinal que é da ordem de grandeza, a gente pode estimar mudanças na forma do pacote de onda. E quando a gente fala em estimar, é obter um valor que pode ser medido. Então, a gente pode chegar a um valor que pode ser medido. Então, vamos fazer um exemplo. Vamos supor que nós localizamos um elétron dentro dessa largura aqui, Δx, que é 10 a menos 10 metros. Isso aqui geralmente é a largura de um é a abertura de um microscópio eletrônico. Então, lá na abertura do microscópio eletrônico, você sabe que o elétron pode ser encontrado ali. E essa abertura vale 10 a menos 10 metros. Vamos estimar o tempo que esse elétron pode permanecer nesse nível. Por quê? Se o pacote de ondas ele muda, a probabilidade muda. Então, a probabilidade pode diminuir e o elétron não ser mais encontrado naquele lugar. Então, enquanto nós estivermos na situação em que o tempo for menor ou da ordem de grandeza, aquele valor que nós calculamos anteriormente, então a forma do pacote não muda muito, então o elétron ainda vai poder ser encontrado naquela região. Lembre-se que esse tempo é um tempo que vamos designar aqui, é um tempo assim, o tempo da ordem de massa dividido por H cortado e aqui entrava delta x ao quadrado. Delta x ao quadrado. Então, nós temos que pegar a massa do elétron dividido por H cortado e multiplicar por delta x que é essa abertura do microscópio eletrônico ao quadrado. Então, vamos fazer isso. Nós já escrevemos aqui, está aqui já a expressão, então vamos fazer isso. Uma coisa importante que a gente pode fazer, nós temos a massa do elétron em cima, então nós vamos escrever assim, nós pegamos a massa, nós multiplicamos ela pela velocidade da luz ao quadrado, então, se nós multiplicamos em cima, tem que multiplicar embaixo também, então colocamos aqui H vezes C delta x ao quadrado. Por que nós fazemos isso? Porque esse número aqui nós podemos encontrar de tabelada, é a massa de repouso do elétron que vale 0,5 milhões de eletrovolts. E esse número aqui a gente pode encontrar tabelado também, está aqui, é 200 milhões de eletrovolts cento metro. E o grosso da luz nós sabemos quanto ela vale, é 3 vezes 10 ao oitavo. e no final é só substituir o delta x ao quadrado, 10 a menos 10 ao quadrado é 10 a menos 20 metros por quadrado. Fazendo a conta, nós vamos encontrar 10 a menos 16 segundos. Então, esse elétron, ele vai poder ainda ser encontrado dentro dessa largurinha num tempo de 10 a menos 16 segundos, ele vai poder ser encontrado ali. 10 a menos quando. ... ...